Está acontecendo uma terrível tempestade aqui no BairiCraft, pessoal! E eu preciso fazer um abrigo pra conseguir me proteger! Olha só pro céu! Está tendo um tornado, ele está se formando, está chovendo muito e tem bastante folhas voando pro lado de lá! Mas pra eu fazer uma base realmente segura, eu vou precisar de um bloco muito, muito, muito forte! E o bloco que eu vou usar vai ser a terra! Isso mesmo, a terra! Só que calma, não precisa se preocupar! Essa terra aqui é uma terra super reforçada! Ela é muito rígida mesmo e é bastante difícil de conseguir ser quebrada! Então é por isso que eu vou usar esta terra, pra ela poder ser bastante forte! Será que a minha base de terra vai durar e vai conseguir sobreviver e resistir a uma tempestade tão forte assim? É o que vamos descobrir! E é assim que ficou o formato da minha base! Mas tá chovendo muito! Eu preciso ser muito rápida, porque quando anoitecer, a chuva vai piorar cada vez mais! Eu acabei de ter uma ideia brilhante! Aqui na minha base, eu não vou fazer o teto de terra também não! Não, 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 não! Eu vou fazer o teto de vidros, pra eu poder conseguir enxergar a tempestade lá do alto e assim conseguir ter visão do que tá acontecendo aqui fora! E esses buracos que eu tô deixando na parede, vai ser onde vão ficar os vidros! Porque eu preciso ter visão de tudo! De literalmente tudo! Inclusive das laterais da minha base! Nossa! Deu um super raio atrás de mim! Uh, que isso! A chuva está passando! Ai, que bom! Isso vai me ajudar, porque aí eu vou conseguir construir melhor! Mas logo, logo, vai piorar de novo! Dá só uma olhada aqui! Eu vou pegar um vidro que seja bastante forte! Olha aqui, ó, reforçado! Vai ser esse mesmo! Tornado nenhum! Nem chuva vai conseguir destruir a minha base! Eu só vou precisar colocar ele aqui, ó! Ai, esse não! Ai, eu tô colocando errado! Ai, não! Tá brincando comigo! Aê, pronto! Agora foi! É só eu passar aqui em volta de toda a base pra deixar ela bem forte! Desse jeito! Agora chegou a parte de fazer o teto! Pro teto, eu vou subir mais uma camada assim, desse jeito, e fazer a forma assim, ó! Vai ficar bastante legal! Olha, parou de chover totalmente! Ai, que bom! Só que logo, logo, vai anoitecer e a coisa vai piorar de vez! Não tenho muito tempo! Preciso conseguir terminar a minha base logo! Agora que eu já fiz a moldura, eu vou passar mais vidro reforçado! Só que dessa vez, eu vou colocar blocos! E vai ser esse daqui! Só que eu não tô querendo colocar branco, não! Porque branco já tá! Eu vou colocar uma cor meio que diferente! Essa daqui vai ser perfeita! Porque ela é meio branquinha! E vai ficar super legal! Estamos quase lá! E pronto! Terminei o teto! Só que falta o piso ainda! Preciso trocar todos os blocos de chão por terra reforçada! Porque senão de nada vai adiantar, né? Então vamos arrancar toda essa terra e trocar tudo! Já troquei todo o chão e a chuva voltou a piorar! Volto a colocar a porta! Meu Deus do céu! Só de pensar que vai piorar mais ainda! Não temos muito tempo! Precisamos terminar logo! Pra porta, eu vou ver aqui qual que eu vou usar! Hum, já sei! Eu tive uma ideia muito legal! Eu vou colocar aqui uma porta reforçada! E eu vou colocar aqui um identificador de cartão! Claro, vou pegar um cartão também! Como que isso vai funcionar? Aqui eu vou colocar o identificador de cartão! E aqui eu vou colocar a porta! E aí eu só vou conseguir abrir a porta se eu ativar o meu cartão aqui dentro! Já cadastrei o meu cartão e agora as portas estão se abrindo! Desse jeito, somente eu vou conseguir acessar a minha base! Só que eu ainda acho que precisa de mais segurança aqui dentro! Então eu vou fazer o seguinte! Desse lado aqui eu vou fazer como se fosse uma sala bem segura! Uma sala dentro da minha base super forte! Vai ser super legal! Porque se alguma coisa tentar invadir aqui durante a noite, eu vou estar literalmente muito protegida! Então aqui eu vou colocar também a minha porta de cartão! Vou colocar aqui o meu leitor de cartão também! E aí é só colocar ele aqui dentro pra poder acessar a porta! Desse jeito aqui ó! Coloca assim, desse jeito! E agora é só ativar a porta! E ela já está funcionando! Aqui nessas partes aqui eu não vou colocar vidro não! Eu vou colocar grades também reforçadas! Vai ficar super legal! Assim ó! Desse jeito aqui! Aí é só pôr! Pronto! E aqui também! Desse jeito! Eu também vou fazer uma armadilha! Pra caso algum monstro da chuva, não sei, tenta entrar dentro da minha casa! Então pra isso eu vou pegar aqui alguns blocos troll! Encontrei! Eu vou pegar aqui ó! Um bloco de diamante! Vai ser esse daqui! Tá vendo que tem uma luzinha que fica piscando aqui em cima? Isso significa que se alguém tentar quebrar esse bloco, automaticamente esse bloco vai explodir! Mas a modinha! A sua base não vai explodir não? Nossa! Que leleque você foi agora hein? Calma! Não vai explodir nada não! Esqueceu que a minha terra é super reforçada? Haha! Então a pessoa que tentar pegar o bloco de diamante vai ser derrotada e a minha base vai continuar inteirinha! Mas é claro que eu não vou fazer a segurança somente dentro da minha casa né? Preciso de segurança fora também galera! Então eu vou colocar aqui alguns blocos de lasers bem na entrada da minha casa! Que é pra ter certeza que nada nem ninguém vai conseguir passar aqui dentro! Então eu vou pôr assim ó! Dessa forma! E aqui fora eu vou colocar câmeras de segurança! Preciso ter noção de como que tá ficando tornado aqui fora e também se tá tudo certo por aqui! Então eu vou cadastrar aqui algumas câmeras assim desse jeito! Aqui pronto! E eu também vou fazer o seguinte! Eu vou subir aqui uma super torre de terra assim ó! Dessa forma! Pra poder colocar uma câmera bem aqui no topo! Pra poder também vigiar tudo que está acontecendo! Olha só! Aqui eu tenho visão de tudo! Olha eu ali! Olha gente! Tá ficando pior o tornado! Eu preciso sair logo daqui e entrar dentro da minha casa! Porque senão a coisa vai ficar muito feia! Aqui pronto! Entrei! Vai começar! Vai começar! Eu tô muito curiosa pra poder ir lá fora! Então eu vou fazer o seguinte! Eu vou entrar no survival e vou ver como que tá aqui o clima! Olha isso! Nossa! Meu Deus! O vento tá me puxando! Que isso! Tá puxando muito! Ai! Quase que eu não consigo voltar! Ai! Não tô conseguindo! Ai! Ai! Pronto! Aqui! Aqui! Consegui! Entrei! Nossa! O vento tá muito forte! E tá puxando tudo! Eu acho que os animais não vão conseguir sobreviver lá fora! Ai! Vaquinha! Desculpa! Eu não vou te deixar sozinha não! Calma aí! Entra aqui cara! Eu vou deixar você passar! Por que que eu não tô conseguindo quebrar? Ai não! A vaquinha tá lá fora! Eu não tô conseguindo quebrar os vidros! Ai meu Deus! Por que que isso tá acontecendo? Ai não! Vou pegar uma corda! Eu vou pegar uma corda e vou botar a vaca aqui dentro! Não posso deixar ela sozinha lá fora? Que tipo de ser humano seria eu se eu fizesse isso? Aqui! Pronto! Vem vaquinha! Entra! Entra! Vem! Meu Deus! A vaca ficou presa! Ela tá atolada na terra! Aqui! Eu vou pegar essa! Venha! Venha vaca! Venha comigo! Aqui! Pronto! Dá pra passar aqui agora! Vem! Entra! 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 Aqui! Isso! Vem! 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 Isso! Muito bem! Muito bem! Aqui! Pronto! Agora é só tampar! Pronto! Isso significa que a minha base conseguiu sobreviver ao tornado e à ventania! Tudo isso usando blocos de terra! Tchau! 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 Tchau!